Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça reconhece ilegalidade e intimação por edital e anula a revisão de anistia de militar O ministro Sérgio Cuquina foi o relator do mandado de segurança proposto por um ex-cabo da aeronáutica que teve anulada a condição de anistiado político por meio de uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Ao analisar a validade do ato administrativo ministerial, o relator explicou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 839 estabeleceu que a administração pública não está obrigada a revisar as anistias concedidas aos cabos da aeronáutica punidos pelo regime militar com base na portaria 1104, de 1964 Mas segundo o ministro, caso faça, a validade do processo administrativo de revisão está vinculada à observância do princípio constitucional da ampla defesa No julgamento foi discutida a maneira como ocorreu a intimação do ex-cabo Segundo o militar, a administração não teria se esforçado para encontrá-lo E por essa razão, ele perdeu o prazo para se manifestar na ação de anistia A administração justificou que notificou o militar por via postal no endereço indicado na petição inicial da ação de anistia Mas ele não foi localizado Depois, a intimação foi dirigida à advogada nomeada nos autos, mas foi novamente devolvida Diante disso, a administração providenciou a notificação por edital A primeira sessão, por unanimidade, concedeu a ordem para anular a notificação feita por edital Bem como todos os atos que lhe seguiram nos autos do processo administrativo Para a primeira sessão do STJ, a intimação por edital em processo administrativo Apenas é possível nas hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido Nas demais situações, a administração deve buscar notificar o interessado por outros meios de comunicação Com esse entendimento, por unanimidade, o colegiado anulou o processo administrativo Que resultou na revogação de anistia concedida ao militar Por considerar que não lhe foi garantida a plena defesa Uma vez que não houve esgotamento das tentativas de intimação no seu atual endereço residencial